Minha rapaziada, como é que estão? Vocês estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez você vai conhecer um pouco mais da história da banda Chica Baiana Que está sendo considerada por diversas pessoas como a revelação do carnaval de 2024 Afinal, quem é a banda de axé Chica Baiana que vem chamando a atenção neste mês de fevereiro E está sendo considerada por diversas pessoas como a revelação do carnaval? Pois é, rapaziada, neste período de carnaval várias bandas de axé começam a se destacar E neste ano de 2024 não está sendo diferente A banda Chica Baiana vem ganhando destaque pela sua musicalidade Para vocês terem noção do que eu estou falando neste mês de fevereiro, por exemplo Já fez shows em quatro estados diferentes como Bahia, Paraíba, Piauí e Maranhão Para vocês que não sabem, a banda Chica Baiana é nova no cenário musical Com apenas oito meses vem conseguindo números expressivos nas redes sociais Somente em seu perfil oficial no Instagram já soma cerca de 50 mil seguidores E a banda também tem álbum no aplicativo do Sua Música que já chega a marca de um milhão de players Inclusive, recentemente eles lançaram o álbum intitulado como Orgulho de Amar Que em menos de uma semana já chega a marca de 100 mil players Um número impressionante Chica Baiana, que é natural da cidade de Serrinha, na Bahia Tem como vocalista o cantor Marinho A banda também tem como músicos Elvinho nos teclados Ex-tecladista da banda Chicabana Alex Batera Lequinho Ex-Chicabana também Vinão Bruno e Alex na percussão Alisson no contrabaixo E Emílio na guitarra Curiosidade, rapaziada, é que a banda é da mesma cidade da Chicabana A qual Elvinho e Alex foram um dos fundadores E que estão dando continuidade ao trabalho que foi iniciado lá atrás Tendo todo o apoio da galera da banda, do público e principalmente do cantor Kiko Chicabana A Chicabana, sem sombras de dúvidas, é uma das bandas que vai se consolidar ainda mais no mercado E na minha humilde opinião, sim, a banda já é uma das revelações deste carnaval de 2024 Caso você não acompanhe a banda, vale muito a pena você acompanhar Porque os meninos merecem demais Pois é, rapaziada, vocês acabaram de assistir um pouco mais da história da banda Chicabana Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo E aquilo que eu falei anteriormente Caso você não conheça a banda, vale muito a pena você conhecer Porque talento os meninos têm e muito E caso você é um contratante e quer contratar a banda, este aqui é o número Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por você assistir até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço e até qualquer momento E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?